Desparafusa, desconecta aqui esse chip, coloca o novo chip, parafusa de volta. É isso, nem precisa de tutorial. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Além de portáteis, eu também amo colecionar consoles originais. Eu tenho aqui o Switch, eu tenho o Wii U, eu tenho o PlayStation 3, eu tenho o PlayStation 2 ali na sala. Eu também tenho o PlayStation Classic. Ele, diferente do PlayStation original, do PlayStation 1, esse aqui é um grande fracasso da Sony. A Sony lançou, sei lá, 20 anos depois, com uma saída HDMI e uns 20 jogos de PlayStation. Que era até uma seleção legal, mas cansava rápido, não tinha a melhor performance nem nada. A comunidade conseguiu desbloquear esse console e deixar muito melhor do que ele já é. Eu estou deixando ele aqui um pouquinho melhor ainda. Como vocês viram aí no título, eu vou fazer hoje aqui um mod transformando o controle do PlayStation Classic. Ele vem com dois controles desse. Inclusive, eu nunca recomendo que você enrole o fio assim. Não fui eu que enrolei assim, com certeza. Mas como a gente vai trocar esse fio, tudo bem. Não vou mais precisar do fio também. O mod de hoje, eu vou pegar esse controle que vem com ele. É um controle USB, que entra aqui na frente. E eu vou transformar ele num controle sem fio. É um mod que quem desenvolveu foi a 8BDOL. Ela também fez vários desses controles aqui da minha coleção. É uma das marcas mais bonitas de controle que tem. Se você pesquisar aí no Google Imagens, 8BDOL, ó. E se você é novo aqui, se inscreve aqui no canal, deixa aí o like, comenta, compartilha aí em grupos Retro Gamer. Quem sabe tem algum grupo que tem isso aqui. E eu estou na meta de deixar o menu PlayStation Classic perfeito. Vocês já devem ter percebido que tem uma gambiarra louca aqui atrás. E aqui eu tenho Wi-Fi. Aqui eu tenho cartão micro SD com 500 GB de memória e muito jogo ali dentro. Aqui sai o cabo HDMI. E aqui sai o cabo de energia. Tudo nesse negocinho pequenininho aqui e já saindo para o lugar certo. E o desbloqueio fica aqui dentro também, então já está tudo completinho. Hoje ele vai ficar um pouquinho melhor porque ele vai ficar sem fio para jogar com o controle original dele. Eu tinha que conectar com o SD. Eu já estava jogando com outros controles porque eu estou com esse adaptador que eu comprei do inscrito e imediato lá do meu Discord. O Gus Carneiro, pro player de Pokémon Unite. Inclusive, falando no meu Discord, se você não está lá ainda, você deveria estar. É muito fácil chegar lá. É só entrar no meu canal, está ali no banner ou na aba sobre. Mas o Gus Carneiro me vendeu esse daqui baratinho e vai ser com ele que a gente vai testar se está funcionando hoje. Vamos fazer esse mod. É muito simples, nem precisaria de um tutorial porque é tipo, dispara a força, troca as peças e devolve. Mas vamos fazer aqui juntos. Eu comprei no 1111. Chegou, foi a primeira encomenda do 1111 que chegou. Então parabéns para 8BDow por ter feito o envio mais rápido. E o nosso canal parceiro aqui, o Oasis Digital, ele recebeu um controle da 8BDow que ele comprou no 1111 também. Chegou muito rápido. Aqui tem um manualzinho simples, acho que são 4 passos e acabou. Desparafusa, desconecta aqui esse chip, coloca o novo chip, parafusa de volta. É isso. Nem precisa de tutorial. Isso daqui é Lego de adulto. É Lego Retro Gamer. Veio várias ferramentinhas. Bem legal, já veio até a chavinha certa, veio o cabinho de carregar ele. A única coisa que eu acho ruim é isso, eles têm um cabo específico para carregar ele. Não podia ser um SDC. Veio o chip e já veio uma bateriazinha. A bateriazinha é super pequenininha, tem... não sei nem quantos mAh tem isso. 180 mAh. Nossa, essa bateria, nada. Sobra espaço lá dentro, no futuro dá para fazer um mod e colocar uma bateria que dura dias. Vamos só colocar esse aqui rapidinho. E vamos tentar fazer essa parada aqui. Rapidex. Eu tenho um kit de chavinha eletrônico. Será que ele funciona mais rápido? Vamos ver. Eu vou colocar aqui na descrição também, junto com o link desse mod, um link para esse kit de chavinhas aqui. Eu gosto muito dele. Ele ganhou prêmio de design alguns anos atrás. Tirei, né? Pronto. Abri tudo. E voilá. Essa é a parte interna aqui dele. A gente só precisa agora remover esse cabo. Então, simplesmente a gente vem aqui puxando. E play. Temos aqui um cabo micro USB. Agora, para tirar essa plaquinha, tem aqui três clipezinhos que segura. Um aqui, um aqui e um aqui embaixo. A gente tem que soltar um. A gente empurra um clipezinho para fora e levanta ela um pouquinho. Aí a gente vai para outro clipe que eu já tinha feito aqui embaixo. E agora, o último clipe aqui nesse canto. Abre ele. Consegui tirar ele daqui. E agora, com cuidado, eu vou remover aqui o cabinho fita. Só segurar e puxar. Pronto. Ele desconectou aqui dessa parte. E vamos colocar agora essa nova placa ali dentro. Essa partezinha aqui, ela vai entrar assim. E a bateria vai ficar meio que aqui. Ele tem os furinhos certos em que ele vai encaixar. Então, vai ser nesse furinho. E nesse furinho. Antes de encaixar o furinho, antes de tudo, eu vou tentar devolver aqui o cabinho fita. Que eu acho que é a parte mais difícil. E agora, pelo menos, a gente tem um espaço maior para poder segurar ele, sem dobrar ele nem nada. Porque ele não pode ser dobrado, tá? Aqui a gente vai ter que aplicar um pouquinho de força. Mas cuidado para não dobrar. Entrou completamente. Por mim, perfeito. Essa parte já está feita. Vamos continuar agora. Encaixando ele aqui em todos os lados. Esse furinho. Esse furo e esse furo. Encaixou aqui nos três furinhos. Eu vou apertar e prender eles naqueles clips que a gente soltou antes. Então, tem um clip aqui. Tentar entrar todos eles juntos. Para nenhum entrar antes do outro. Os três clips travaram. Um aqui, um aqui e outro aqui. Perfeito. Já está pronto, basicamente. Agora só o que a gente precisa fazer. Encaixar aqui em cima o nosso transmissor Bluetooth e carregador. Que vai ficar bem aqui. E aqui dentro a gente vai tentar colocar a bateria aqui de alguma forma. Que não atrapalhe. Opa, ela já veio até com uma cola. Então, é super fácil da gente só colar aqui. Eu vou dar uma voltinha. Às vezes é legal fazer isso. Aqui o cabo não vem direito. Mas se eu der um looping. Aí o cabo dá uma voltinha ali diferente ali para cima. Acho que pode ser melhor para não ocupar muito espaço aqui dentro. Aí eu passaria esse cabo aqui para ficar meio escondidinho. E a bateria aqui. Tem espaço sobra aqui para uma outra bateria. Acho que cabe uma bateria bem maior aqui também. Mas no futuro a gente pensa em fazer um mod disso. Está aqui. Está colado aqui. Vamos fechar e vamos testar. Vamos ver se funcionou esse Paranauê aqui. Está aqui a partezinha de trás. Eu acho que na hora de devolver eu tenho que encaixar aqui os botões analógicos. Acho que eles têm um encaixe aqui em cima. Mas encaixou. Antes de fechar vamos só testar aqui os botões. Estão funcionando. Vamos devolver aqui todos os parafusos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. All right. Todos os parafusos estão parafusados. Será que funcionou esse controle, esse mod? Eu tenho aqui minha gambiarra master. Vamos conectar aqui um cabinho micro SD. Eu tenho um aqui também. Ligou aqui. Ele deve ligar automaticamente. E começou a piscar aqui uma luzinha azul. Não sei se vocês conseguem ver. Ela está tentando encontrar um sinal. Vamos ver se conecta. Apertar Start no meu controle. Conectou. Conectou. Está vendo que a luzinha parou de piscar. Essa azul. Está com a luzinha fixa. Quer dizer que os dois já estão pareados. Foi o mod mais fácil que eu já fiz na minha vida. Como eu falei, nem precisa de tutorial. Mas valeu por acompanhar. É gostoso de assistir, né? Eu gosto de assistir vídeo de mod também. Não é dos mais baratos. Acho que é R$100, R$118. Fazer mod em Game Boy é muito mais caro. Mas também poderia ser mais barato. Pela simplicidade que ele é. Mas eu gostei. Quem sabe eu até faço no meu outro controle no futuro. Porque ele é tão não destrutivo. Eu posso só remover ele e devolver depois as peças. E vou manter o controle original. Quem sabe depois eu compro um outro receptor desse. Bluetooth USB. Da 8BDow também. E compro um outro mod desse. Para fazer com o segundo controle. Pronto. Eu acho que agora sim. O meu Playstation Classic está absolutamente perfeito. Tem toda essa gambiarra ali atrás. Tem isso aqui. Para mim está top. O que vocês acharam? Vocês têm um Playstation Classic também? Vocês têm interesse em ter um? Vocês curtem assistir esses vídeos de mod? O que você está fazendo aqui? Me conta aí nos comentários. E muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. E obrigado principalmente aos membros. Os membros que fazem a coleção. O que está sempre expandindo. E os vídeos acontecerem diariamente. O nome dos membros aparece no final de todos os vídeos. E de repente você quer ver a membro. Tem um botão de seja membro aqui embaixo. Dá uma checada. Muito obrigado a todos vocês. Por fazerem parte dessa jornada. Meu nome é Victor Iemini. Aqui em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto no Instante. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti